Saudações atiradores, tudo bem com vocês? Eduardo Almeida aqui, mais um vídeo do canal do CTR Clube Tiro e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de autodefesa e de algumas regrinhas ali que você deve sempre estar atento e sempre deve respeitar em questão de defesa pessoal lembrando que toda regra existe em exceções então não necessariamente devem ser seguidas totalmente à risca cada ocasião é uma ocasião diferente então vamos ter sempre discernimento de que regras gerais são aplicáveis de forma geral porém em momentos específicos nós temos que atualizar ali da melhor forma possível e da maneira que dá no momento, certo? então deixa um gostei nesse vídeo se você curtiu esse tema deixa um comentário aqui abaixo do que você achou, tá certo? vamos agora para as 10 regras para a defesa pessoal quando trata-se da sua vida, você não deve economizar em nada não é isso mesmo? afinal de contas, qualquer mísero segundo pode lhe custar exatamente tudo então, quando nós estamos tratando de autodefesa algumas regras da sociedade simplesmente não se aplicam algumas questões éticas também não se aplicam além também da necessidade do máximo de treinamento possível da melhor arma possível, da melhor munição possível do melhor colete e por aí vai porém, nada disso é totalmente aplicável ou seja, são variáveis que sim vão alterar os resultados finais mas nada disso é totalmente 100% garantido então, sempre é interessante o máximo de treinamento possível o máximo de recursos possíveis além também de outras variáveis que nós estamos conversando agora, certo? então, com o intuito de passar a vocês e transmitir também um pouco do que é ali a questão da autodefesa nós vamos passar a vocês 10 regras que devem geralmente ser cumpridas nessas ocasiões lembrando como eu mencionei no começo regras gerais, muitas vezes não são aplicadas em questões ali muito específicas, certo? são apenas como eu mencionei, regras gerais a primeira dessas regras, quando você estiver se defendendo é faça o que for necessário para sobreviver no caso, essa é bem simples afinal de contas, o ser humano ele é programado para sobreviver nós passamos por diversas adversidades, muitos problemas e o nosso instinto de sobrevivência sempre se sobrepõe a qualquer necessidade que nós estejamos passando ou qualquer problema que esteja ocorrendo o sentido ali de sobrevivência do ser humano ele sempre se sobrepõe a qualquer coisa afinal de contas, nós todos somos animais e como animais buscamos sempre a nossa sobrevivência a nossa preservação então, como regra número 1 sempre entenda de que você deve fazer tudo o máximo possível para sempre sobreviver como segunda regra, você deve entender de que o único combate desonroso é o combate em que você perde então, não existe ali bem uma honra, uma ética algo a ser seguido à risca afinal de contas, quando trata-se de uma agressão contra você você quer cessá-la da melhor forma e da maneira mais rápida possível para evitar que você ainda continue correndo riscos então, lembre-se de que o único combate desonroso é aquele que você perde e você não quer perder já que como terceira dica sempre movimente-se afinal de contas, como todos nós sabemos um alvo parado é muito mais fácil de ser atingido vemos isso porque nós treinamos com muita frequência nos estandes indoor, ou seja, os estandes fechados e estamos sempre disparando contra alvos inertes ou seja, alvos ali totalmente parados porém, quando estamos realizando disparos contra alvos em movimento há uma dificuldade muito maior de acertar o alvo com precisão então, esteja sempre em movimento 4 é seja pequeno alvos menores são muito mais difíceis de serem acertados você já deve ter ali se deparado com uma situação em que você está brincando com algum amigo no estande, utiliza um alvo menor ou joga ele mais para longe, tenta acertar em algum local muito específico do alvo então você já deve ter notado de que sim os alvos menores, eles são muito mais difíceis de serem acertados para quem já atirou utilizando ali principalmente carabinas de pressão contra latinhas de refrigerante contra alvos menores, alvos metálicos sabe a dificuldade que é de realizar um disparo com precisão a uma distância interessante contra alvos tão pequenos afinal de contas, você não vai querer estar fazendo muito corpo enquanto estiver em uma situação de defesa você sempre vai estar tentando reduzir ali o seu corpo o máximo possível afinal de contas, o tamanho da silhueta vai importar bastante nessas situações agora como 5, 6 e 7 vamos lá atire primeiro atire melhor e atire mais vezes por que essas 3 estão tão intrínsecas assim? e por que? atirar primeiro, atirar melhor e atirar mais vezes simples o primeiro a realizar o disparo sempre tem aquele elemento surpresa então quando você está percebendo que vai ocorrer algo contra você que você já tem total ciência de que sim, está para ocorrer algo afinal de contas, não queremos que ninguém tenha uma atitude equivocada, certo? é sempre importante ter uma análise muito interessante do cenário ao seu redor então quando o atirador realiza o primeiro disparo, ele mostra que ele não está em uma posição sujeita a um ataque surpresa e na verdade muito pelo contrário, ele está iniciando uma defesa muito preventiva o que vai fazer com que a agressão contra o atirador seja bem menos eficiente atirar melhor e atirar mais vezes acaba ali entrando em uma certa divergência ao mesmo tempo que entra em concordância atirar melhor vai fazer com que você, com poucos disparos, acabe conseguindo neutralizar uma agressão atirar mais vezes vai fazer com que você consiga suprimir uma adversidade ali em questão de fogo então sim, sabemos que disparos ali de supressão são extremamente eficientes quando você está tentando ser só uma agressão contra você e está tentando evadir-se ali do local onde existe um perigo contra a sua vida porém atirar melhor sempre é uma opção viável, afinal de contas realizando poucos disparos você já consegue neutralizar uma agressão que seria possivelmente letal até contra você mesmo então existe uma discordância, da mesma forma que existe ali uma concordância entre essas duas tudo que vale a pena ser acertado uma vez, vale a pena ser acertado uma segunda vez então já é muito comum que alguns atiradores passam as informações que quando estejam realizando a defesa nunca realizar apenas um disparo e pronto, geralmente são dois ou três dois ou três, dois ou três, sempre seguidos ali de uma forma cadenciada justamente porque atingir um alvo uma vez geralmente cessa a agressão mas atingi-lo duas vezes vai garantir muito mais porém três, quatro vezes acabam ali sendo um excesso, tá certo? um excesso sempre é grave, afinal de contas o excesso em qualquer coisa é problema então ali neutralizou a ameaça, um, dois disparos, um, dois disparos sempre vai conseguir realizar e resolver qualquer problema nona regra, e essa é extremamente importante, é de que você deve proteger-se afinal de contas qualquer barricada natural, não natural pode ser um limiar entre você estar vivo e você não estar mais porque principalmente ninguém vai estar parado igual um alvo em uma situação de defesa e vai querer estar vivo no final desse confronto afinal de contas a sua vida é o que mais importa então o abrigo sempre vai ser extremamente importante e em décimo controle a distância afinal de contas quem controla a distância controla o combate a distância sempre foi ali um divisor de águas na questão de combates armados desde muitos anos atrás até os dias presenciais onde nós temos ali a utilização de forma interessante e inteligente da distância do agressor contra o defensor afinal de contas o nível do terreno importa a distância utilizada ali no combate também importa vemos muito isso em questões de guerra em questões de conflitos mesmo onde percebemos que ali muitos combates são travados de maneira muito próximos e acabam sendo extremamente custosos da mesma forma que vemos muitos combates serem travados de formas mais distantes ali mantendo sempre o exército defensor geralmente em posição vantajosa então você tem uma arma que é utilizada em curta distância uma arma mais curta ali mais compacta uma arma de porte velado você sabe que a distância eficaz e eficiente para você é uma distância mais curta então sempre mantenha um controle de distância de acordo com o seu equipamento bom pessoal essas foram aqui 10 dicas bem rápidas do que fazer em questões de defesa como eu mencionei no começo essas regras aqui essas dicas são em âmbito geral então cada ocasião específica vai puxar um pouquinho ali mais do atirador do quão treinado ele é para aquela situação e cada situação é diferente da outra então sempre tenhamos em mente isso e eu vou ficando por aqui pessoal até a próxima lembrando deixa um comentário aqui abaixo e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti